Olá amigos forçarinheiros, vamos testar as fêmeas que está no voador aqui, que a gente colocou aqui para foguear, vamos apresentando macho para elas, só para a gente ver o comportamento delas né elas estão fogueando bem pessoal, estão rodando muito no ninho, estou mostrando só para mostrar para a gente ver a reação delas, mas aqui do jeito do comportamento que eu estou vendo elas aqui, logo logo elas vão terminar baixando, algumas dessas vão terminar baixando para o macho, certo? Mesmo aí junto com as outras, mas eu estou percebendo o comportamento e cada criador conhece seus pássaros, certo? Ó, esse galador é forte, esse galador é o Zé Dodão, é o pai do pardinho que se destacou bem aqui, do curió suave, certo? Ó, curió grande, bonito, forte, graças a Deus, e acima estão aqui ó, o machão ali ó, já quer chegar novamente. E elas ó, como é que está ó, minha linda, vou ó, o ninho lá no canto que eu coloquei ó, como eu tenho mostrado para vocês, só para incentivar elas ó, o outro aqui ó, e está funcionando pessoal, está estimulando bem as filhotas, porque as filhotas estão rodando bem no ninho, estou rodando que não é brincadeira, você acorda ali ó, não é coisa de manhã que eu olho, elas estão dentro do ninho rodando, certo? E brincando, certo? Ó, essa aqui mesmo é que show essa fêmea, é isso aí pessoal, boa sorte a todos, né? E já se inscreve no canal, curta, compartilha, aperta o likezinho aí ó, dá esse like legal aí para a gente aí, para o canal dar aquela melhorada e crescer, e a gente está fazendo algo melhor para vocês. E aí E aí E aí E aí